Olá, graça e paz de parte do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador e Rei. O tema de hoje está em Filipenses 2, 1 a 11, e fala sobre como a Igreja de Cristo prospera. Eu estou falando com pessoas que provavelmente já foram tocados pela palavra do Senhor Jesus e por ação do Espírito Santo de Deus, entregaram seus corações ao Mestre. Eu estou falando a pessoas que buscam salvação e saúde. Por isso você está nesse site, buscando saúde para você. Eu queria orar por você antes de começar essa mensagem. Incline a sua cabeça, chegue perto do som para ouvir melhor. Senhor, Senhor Jesus Cristo, na Tua graça, no Teu poder e na Tua misericórdia, estende a Tua mão e concede a bênção da cura sobre esses que estão, nesse momento, ouvindo essa Tua palavra. Confira cada um deles, Senhor, de acordo com a sua necessidade espiritual e material. Mas, sobretudo, ó Pai, confira cada um de nós, de acordo com a Tua sabedoria, para que recebamos aquilo que realmente necessitamos e não aquilo que desejamos, porque nem sempre os nossos pensamentos são os Teus pensamentos. abençoa cada um de nós e, nesse momento, se reúne em volta do Teu sagrado livro. Em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Como a Igreja de Cristo prospera? Você deve estar pensando em prosperidade econômica, mas há uma prosperidade muito melhor e muito maior. Filipenses 2, 1 a 11. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós mesmo o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana a si mesmo, se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, em toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Filipenses 2, de 1 a 11. Assim nos ensina o Senhor, por intermédio de seu apóstolo Paulo, na igreja, todos busquemos pensar a mesma coisa, tenhamos o mesmo foco, o mesmo propósito, o mesmo objetivo, que é lutar juntos pela fé. Neste projeto de evangelização, apesar do direito de haver propostas de diferentes matizes, que o resultado das discussões seja seguido por todos. Que também tenhamos o mesmo amor, sincero, acolhedor, livre de interesses de cunho pessoal, livre de interesses carnais, porém cheio do amor de Deus, fluindo uns para com os outros. Que a igreja seja unida de alma, não por determinações de estatutos e legislações, mas unida pelo íntimo, pela alma. Desta forma, a sólida união será indestrutível, mesmo com as artimanhas maldosas do inimigo. Que tem igreja o mesmo sentimento, que aprendamos a sentir juntos os anseios, os ideais sobre a fé apostólica, sobre os ensinamentos de Cristo, sobre o comportamento da comunidade, sobre a obediência à verdade, sobre as atitudes de caridade para com o próximo. Que a igreja rejeite o partidarismo, as divisões mesquinhas dentro da comunidade, e passe a agir como um bloco monolítico, que não pode ser destruído, que não pode ser fracionado. Que viva a verdadeira glória de servir a Deus, e ao próximo, em caridade, em fraternidade. Nunca busque a exaltação do ego, a vanglória de si mesmo. Que a igreja desenvolva o espírito de humildade, assim como Cristo, apesar de ser exaltado nos céus, humilhou-se e se tornou obediente, até mesmo aceitando a morte na cruz. Portanto, é um privilégio do crente buscar o bem do seu próximo, não tendo cada um em vista o que é propriamente seu. Agir sempre como se cada irmão fosse superior a ele mesmo. Aí estão, de forma simples, os ensinamentos divinos para a convivência e o crescimento da igreja de Cristo. Cumpre-nos estudá-los e aplicá-los. Quando agimos de outro modo, enfraquecemos. Queira o Espírito Santo de Deus, que cuida com carinho da igreja de Cristo, abrir e iluminar as nossas mentes, para que compreendamos e nos apropriemos desta maravilhosa mensagem de vida abundante, e assim prosperemos como a igreja santa, una e apostólica de Cristo. Amém. Irmãos, o texto diz tudo. Não precisamos acrescentar mais nada. Nós somos um em Cristo. Não importa onde você esteja, não importa a que denominação você pertença, se a comunidade onde você vive crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, se a comunidade onde você vive crê em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor e Salvador, se a comunidade onde você vive crê no Espírito Santo, Senhor e Doador de todo o dom perfeito, você é meu irmão. Eu sou teu irmão. Você é minha irmã. Nós somos um em Cristo Jesus. E a partir desse momento, nós meditamos sobre Filipenses 2, 1, 11 todos os dias da nossa vida. Porque é assim que a Igreja de Cristo irá prosperar. A comunidade local pode até prosperar, mas eu me refiro à comunidade mundial. Eu me refiro à Igreja de Cristo, à grande comunidade da fé espalhada pelo mundo todo que tem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, Senhor sobre todas as coisas nesse mundo. nesse momento em que nós tomarmos consciência de que somos parte de uma comunidade de fé que atinge todas as nações neste planeta e que tem uma tremenda responsabilidade de demonstrar ao mundo que nós somos um, nesse momento eu chamo você à consciência deste fato. Porque o Senhor Jesus em sua oração sacerdotal disse que para que o mundo creia é preciso que ele veja que a Igreja de Cristo é una, é irmã, comunga juntos da mesma fé que as divisões que o diabolô diabolô é aquele que separa aquele que divide que as confusões que esse ser traz para a Igreja de Cristo não seja aceita pelos fiéis que tenhamos todos o mesmo espírito a mesma fé apostólica a mesma palavra que o Santo Evangelho nos traz em nossos corações e que todas as vezes que nós ouvirmos alguém pregando que façamos como os crentes de Bereia vamos conferir na palavra de Deus se é assim o Brasil tem uma constituição e o país está sujeito à constituição a Igreja de Cristo tem uma constituição que é a palavra revelada através da Bíblia é nela que nós encontramos os instrumentos os elementos as informações a inspiração que precisamos para seguir ao Senhor e caminhar uma caminhada juntos que Deus nos abençoe e nos guarde em nome de Cristo Jesus Amém